Esse é o DJ AK e o clima tá gostoso É o DJ Daz, tá? É o DJ Daz, tá? É o DJ Daz, tá? Hoje eu briguei com a minha mulher, tô a fim de tumultuar Tomou a chave do carro, em casa não vou ficar Vou partir lá pro inferno e hoje eu vou extravasar Pega as putianas, cachorra puta de lá Que gosta de sentar Tem que ficar de regular, em cima da vara Putiana e senta, em cima da vara Vai cachorra sentar Que gosta de sentar Tem que ficar de regular, em cima da vara Putiana e senta, em cima da vara Vai cachorra sentar Manda pra elas, que gosta de sentar Tem que ficar de regular, em cima da vara Putiana e senta, em cima da vara Vai cachorra Quem tá com o copo, levanta o copo aí Quem tá com o copo, levanta o copo aí Quem tá com o copo, levanta o copo aí De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Oh, safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Detentei Pois safada, bandida Quero ser amiga da minha mina Respeita o Debochão Tô falando das bravas, aquelas tops que são diferenciadas Se chega a front e tu mutua na balada E quando desce a tropa já faz voo As bravas, somente as tops que são diferenciadas Se chega a front e tu mutua na balada E quando desce a tropa já faz voo Debochão na mão Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar pra nossa rata, vai levar pra nossa rata Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar pra nossa rata, vai levar pra nossa rata E se você passar o R7 pega Tô colocando com carinho Relaxa Deixa eu voltar devagarinho Só suspira E a metade já entrou Facilita Vem abra as perna Tô colocando 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 tá tomando tomando ela fica de quatro pedindo...